Isso é meu ouro PH, caralho! Mano é fora! Os melhores DJs estão aqui! Do outro lado! Segura! Porque nós... Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de 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 mim Ei, 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 ei Toma, toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Tom Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma